E começando de com força, a medida é toda. É o seguinte, eu vou lhe dar agora pra Clara. Clara? Eu vou dizer que ela me, assim, me distratou no meio da rua. Mal educada com todo mundo, sabe? Pô, vai passando, é, medicação. Alô? Alô, é Clara? É. É, Clara, eu gosto muito de você, assim, não é nada pessoal não, sabe? Mas tá demais esse negócio, tu sai pra fora do portão, aí fica tratando mal o povo que passa na calçada. É, e que eu tratei quem, mal na rua? Aí daram, pra mim disseram. Olha, quem liga, qual foi a pessoa que ligou pra você? Mal piada, né, Clara, foi que passou um soldado aí na sua calçada e você deu língua pra ele. Eu? Que, que, que história é essa que alguém passou aqui com, eu viver dando língua pra ninguém? Olha, isso é negócio pra, pra gente muito baixo. E mais baixo foi quem foi contar uma mentira. E o pior que foi, verdade, eu só não vou dizer o nome da pessoa, porque senão você vai fazer coisa pior. Agora, se você não é homem, pra você sustentar o que diz, Oi, você, quem, se você não dizer o nome da pessoa, diga o seu nome. Eu digo? Diga o seu nome. Eu sou o dono de um cachorro, passou aí e a senhora ficou fazendo pouco dele, porque ele tinha um rabo cotó. Oi, cachorro foi quem ligou pra você, viu? E você vai fazer reclamação com quem vive babernando e passando troca pra você. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, mas eu me acordo, sabe, quando é 5 horas da manhã que eu trabalho? Eu te disse que você não acorda, dá trabalho pra se levantar e você acorda tarde. Meu Deus, eu durmo bem e me acordo melhor ainda. Uma informação que a gente tem é que sua vida é só dormir. Deus me livre, só se foi outra, mas eu mesmo não, quem foi que passou essa informação? Ô, Manuela, a gente tá aqui pra lhe ajudar, eu queria só que você fosse sincera. E eu tô sendo sincera, hein, que é a conversa, tá bom. Mas eu tenho que cuidar. Você disse que você não se levanta da cama nem pra ganhar dinheiro, você tem que tomar um remédio pra espantar essa preguiça, viu? Eu não tomo remédio não, criatura de Deus, eu não tomo remédio não, eu não tomo remédio nem pra pressão, nem pra pressão alta eu tenho. Eu disse que você é tão preguiçosa que você não toma nem banho pra não ter trabalho de se enxugar. Faixa da sua, caba safado, bandido, safado, nojento, você quer me roubar, você não vai me roubar não, seu cretino, safado, vai tomar no cara. Que é isso, preguiçinha? Oi, oi, vou denunciar você à polícia, seu caba safado. Vai dormir, preguiçinha. Você não tem o que fazer não, vai se lascar. Que é isso, preguiçinha? Vai se lascar, homem. A hora do moção O fenômeno está no hora Pegadinha do moção Chama na grande, papai! É só sucesso, é o melhor da música, pegadinha, eu vou lutar agora pra Tânia. Tânia, eu vou dizer que o filho dela está aqui comigo, querendo falar com ela. Ele está aí com o senhor. Tá chamando pra trás, Tânia. Tânia? Tânia. Oi. É Tânia que tá falando? Sim, você quer falar com quem? Com você mesmo, Tânia, porque eu sou taxista e tem uma pessoa aqui que tá querendo falar com você. O que é essa pessoa? Diz ele aqui que é filho de você, está doidinho aqui. Pergunte como é o nome dele. Não é melhor você perguntar direto dele não, porque é família melhor, você entende melhor, né? Então tá bom, então pergunte. Tânia, eu tô achando ele tua cara, acredita? Chame ele. Tá certo, eu vou chamar. Chame ele, eu tenho um filho, o nome dele é... Não, não precisa dizer o nome não, mas você tem um filho, né? É. Pronto, então fala aqui com ele, ele tá na linha, olha. Fala com sua mãe, mamãe, fala com ela, Tânia. Oi. Ele tá ali chamando, viu? Tá bom, então tu manda ele chamar tua mãe, viu? Não, mas a mãe dele é você, ele pode ir pra sua casa. Já? Não, espera cinco minutos. Espera aí cinco minutos. Não vou esperar não que você tá com brincadeira, né? Não, não, eu não tô com brincadeira não, espera aí cinco minutos, tá bom? Já tô mandando alguém aí, pega aí o telefono aí. Tá certo, vem mesmo, o fomeiro tá morrendo de saudade. Ó, quem... Já tem alguém indo aí, tá bom, meu bem? Você espera aí só cinco minutos. Cinco. Quatro. Tá bom, eu vou desligar porque tá contagem regressiva, tá bom? É um réveillon, hein? Vou desligar porque é em contagem regressiva. Espera aí cinco minutos, tá? É, agora tem que vir ligeiro porque ele quer mamar, viu? Vá mandar ele mamar no c*** da sua mãe, seu vagabundo safado, viu? Você é mãe dele. Viu, seu vagabundo safado, vá mandar ele mamar no c*** da sua mãe, seu fuleiro safado, seu baconheiro safado, vagabundo, viu? Aham. Seu cachorro safado, e você tenha respeito e não fique mandando trote pras carras dos outros, não, seu cachorro. Meu cachorro não é jumento. Sim, aqui tem dó. Você quer que seu pescoço fique aí no meio da rua, quer? Tua mãe é muito bruta, hein? Seu cachorro. Isso. Vagabundo safado. Você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando sabe com quem? Com cachorro, com bugar e com safado falado, viu? Seu cachorro. É nada. Tem porque esse gigantes que me interessa faça. Será que ela vai pegar? Será? Ser ruim sempre é bom, né? Ah, bom! Alô! 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 Dilma? É sim, quem é? Ô Dilma, quem é isso? É que eu tô chegando agora Disser se eu tinha um negócio pra me dizer Eu tava com mãe no hospital, eu vou chegando agora, sabe? Ô meu filho, quem é Jailson? Não, eu não sei como é com o que eu tô falando Não, Dilma, porque você ligou pra cá, eu cheguei agora e me deram o recado Eu não fiz isso não Você já tá nervoso que eu penso que é coisa de morte, sabe? Eu não tô sabendo com o que eu tô falando, quem é Jailson? De onde é? A Dilma não me esconde em nada, né? Aconteceu alguma coisa com mãe, foi? Meu filho, eu não liguei não pra esse número não, eu não sei com o que eu tô falando não A Dilma aí não parece não, eu sou forte Se acontecer alguma coisa com mãe, pode dizer que eu aguento Mas eu não liguei pra onde, pra quem, que aqui é seu número, é convencional, é celular, onde você mora Eu não liguei não, meu filho A Dilma, mãe partiu, foi? Ah, meu Jesus, eu não posso lhe responder porque eu não sei com quem eu tô falando não Eu não liguei pra ninguém não, Jailson Você mora em que sítio? Aonde? A Dilma, mais notícias, você sabe o que é? Diga a mim, diga, vai Quem é sua mãe, Jailson? Eu não conheço não, Jailson Mais notícias que você ia dizer era se ainda tava com piolho ou não, não era? A piolha no seu fresco safado Não é Dilma, tu não é piolho? É sua mãe, seu fresco safado Rap...quenga Piolho Sua mãe tem piolho fresco Hã? Fresco viado velho Tu... Rap... Hã? Vá tomar no... Hã? Ximara? Ximara? Né? Né? O Brasil é só moção Picadinha do moção Aqui no Pera é um atrás da outra é só na orelha Alô? Eu vou ligar agora pra Azevedo Vixe, já tô aqui aí com os detalhes Ele não compareceu da pimento dele em Curitiba Vixe! Vamos ver se ele vai... Alô? Alô, gostaria de falar com a Azevedo? Quem é que tá falando? Eu sou agente e eu quero falar com a Azevedo sobre o depoimento dele que ele não veio dar Depoimento de quem? Ele não compareceu, eu quero saber o motivo Alô? Gostei do alô, Sr. Azevedo O senhor não foi forte como o senhor alô Por que que o senhor não veio pro depoimento? Mas que depoimento foi? Quero saber por que que o senhor marcou e não veio e a gente foi aguardando o senhor Não, porque aí eu não tinha nada mais caso pra dar depoimento não Sr. Azevedo, o senhor falte tudo, mas depoimento o senhor não podia ter faltado não Mas sobre o que esse depoimento? Se o senhor estivesse aqui em Curitiba, o senhor sabia Mas em Curitiba? Sim Em Curitiba? Exatamente O que? As autoridades competentes, todo mundo esperando o senhor, o senhor não veio Mas eu queria saber qual era o motivo desse depoimento Senhor Azevedo, eu vou quebrar aqui o sigilo e eu vou lhe dizer, viu? Hã? Senhor Azevedo, o senhor tá sendo acusado de roubar o coração da travesti pâmela tic-tac e não veio o depoimento Poxa, manda esse viado se lascando? Ele tá ali esperando pra se lascar mesmo Eu nem de viado gosto Não é viado não é, travesti Poxa 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 Eu acho que eu não vou jogar aqui no outro. Perigo morto. Olhe, olhe. Alô? Se a gente ver, o senhor vai ser preso e o travesti vai lhe dar um habeas corpus. Ah, mas vai te lascar, mano. O que não tem o que fazer, não, é? Tô lhe esperando no depoimento. Isso aí é negócio pra bandido, rapaz. O senhor roubou o coração dele. Tem negócio pra homem não, clabaça rapaz. Não homem não, é travesti. Aprenda a respeitar, filha da p***. Tem uma calma com Pâmela. É calma o que, rapaz? Tu deixa de agora, tu tá aí... É... Gostando da cara da gente aqui, rapaz. É... A gente tem o que fazer, rapaz. E Pâmela também, ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado por tua mãe, rapaz. É não. Isso? Ele disse que o senhor mora no coração dele sem pagar aluguel. É, ele tá apaixonado por tua mãe ou por tua mulher? É... Não pro mim, que eu não gosto de viagem não, da tua qualidade. Às vezes eu sou homem, viu? Você não parece ser homem não. Homem de as costas. Porque homem não sai com um negócio desse. Homem é homem. E você é o homem de Pâmela. E você deve aprender, você deve ser um bandido. Homem não. Pâmela vai fazer uma delatação, então. Poxa! Isso. Eu tô ligado no programa do Munsão. Picadinha do Munsão. Eu vou lhe dar agora o seguinte. Eu vou tá aqui, eu já vou lhe dar pra Vitória. Vitória? Eu vou dizer que o plano de saúde negou a cirurgia dela. Oh, novidade! É, dá mais. A pessoa paga uma fortuna, aí vai desencravar uma unha, aí tem uma febre, negolinho, pedir autorização. Isso. Como fosse o pai da pessoa. Ei, Vitória. Vitória. Ó, ó. Alô. Ô, dona Vitória, aqui é do plano de saúde e a cirurgia que a senhora solicitou não foi autorizada. Poxa! Que isso? Não, você tá errado. Era aquela cirurgia pra ficar mais nova, a senhora ia ficar com uns 15 anos. Imagina eu ficar mais nova? Bem novinha, sabe? Não, isso aí deve ser troca, outra coisa qualquer. Aí não. Mas eu não tenho cirurgia aqui não. E, dona Vitória, a senhora foi pedindo essa cirurgia pra a senhora ficar com asfeição, corpo domina de 15 anos, aí não autoriza, porque a senhora pode pegar catapora e via óbito, aí não autoriza não. Nunca é isso. Eu não tenho cirurgia pra fazer, graças a Deus, não. Mas nem é cirurgia de saúde, né? É cirurgia plástica pra ficar bem novinha. Eu não quero, é isso não, eu também não é isso não. Nem pra isso aí, eu não quero isso não. Ó, a gente tá aqui em nome do cifo médio, a gente pede muita desculpa por não autorizar, porque senão a senhora vai ficar com corpo de 15 anos, vai ter que estudar pro Enem, fazer festa de 15 anos de novo, vai dar muita despesa. Olha, eu não moço, você liga pro outro lugar porque procuro por você pra andar essa cirurgia que não é aqui, viu? Olha, agora, pra compensar, viu, dona Vitória, assim, esse incômodo, a gente pode mandar pra senhora uma dentadura, toda com dente de leite de um chihuahua. Dona Vitória? Será que pega aí? Será aí? Será aí? Com uma pressão, monja? Só que tá aqui, se não for. Liga, ligue, 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 ligue. A mulher é uma malanha. Alô? Eh, o que que eu faço com a dentadura de chihuahua? Da tua mãe. É? Ah? É? Olha os seus dentes. Olha os da tua mãe, nojento. Respeito. Respeite também esse bandido! Mas os dentes é de cachorro! Safado! Se você ligar de novo, eu não dou mais esses dentes não! Eu não liguei pra você não, filha! Vou fazer sua cirurgia com dentes e cachorro! Venha fazer aqui em casa! Aí é mais caro! Você pensa que aqui ninguém tem dono não, é? É, mas o dono dos teus dentes é um chihuahua que a gente tem aqui! Vai tirar a tua... Tua prisão de tutai, bandido! Tua prisão de tutai, bandido! Eu vou ligar pra mim não! A reclamação que ela tava mexendo com os homens que passavam na calçada dela! Onde a mulher que passava? Ela ficava olhando os documentos... Tem uma mulher que é a semente, tem um espaço até a mão não tá? É, nem conhece espaço a mão! É, agora... Tripa caiteira! Vixe! Homem! Homem! Alô? Oi pai, tudo bom? Tudo, o que é? Dona Miriam? É... Dona Miriam, é o seguinte... Tá chegando reclamação aqui... Que a senhora tá ficando na frente da sua casa, no muro... E todo homem que passa, a senhora fica mexendo... Dando cabimento, dando cantada, sabe? Ai, com essa... Isso aí é troca, rapaz! Eu não sou gente comia pra isso não, rapaz! Ai, papo... Não, não é troca, não! Nós temos filmagens das câmaras da prefeitura... Isso é sério, viu? Ai, que diabos de putaria essa daí, hein? Porque eu sou... Eu sou uma pessoa de respeito... Eu não gosto nem de frescura... E quem vai que manda com raça das suas besteiras aí, hein? Não é besteira, não! Ó, Dona Miriam... Diz que teve um homem de bem... Que passou em frente do seu pontão... E a senhora meteu o dedo no umbigo dele... Pra saber se era fundo! Eu me defendo, rapaz! Eu tenho meu respeito! Graças a Deus! Agora, eu queria saber... É quem foi que disse... Porque eu... Eu quero ir assinar com essa daí... Eu vou botar um advogado aí... Que eu tenho uma família grande aqui... Eu resolvi esse problema aí... É da justiça, sabe? Que negócio é esse aí que eu... Como é que aparece uma conversa dessa aí? Ah, essa daí não dá pra entrar, não, viu? Ó, que dá! Ó, que eu tô ligando... Justamente que eu tô dando confusão... Que eu tenho um homem casado... Passando por aí... E a senhora fica dando piscinho pra eles! Ah, meu Deus do céu! Mas diga aqui as caras... Que eu quero... Eu quero tal pra eles! Dona Miriam... Ai, pedido de amigo... Pelo bem das vizinhanças... Eu queria pedir pra senhora... Não fazer mais, viu? Fazer mais o quê? Fazer mais o quê? O que é que eu vim fazendo? Eu quero dizer que eu tô aqui na minha casa... Aí não pode... Eu não posso olhar pra uma pessoa... Passar no caminho... Nem que eu não fale nada... É proibido... A gente passa... As pessoas passando pra mim... A gente olhar pra as pessoas... Nem falar que ninguém é bonita... Eu... Eu não me interessa pra mim, né? Pra mim não me interessa! Ah, não! Porque se eu dissesse... Eu não quero dizer... Até que é mais bonito, né? Mas nem bonito eu não sou! Que não me interessa... De olhar quem passa na estrada... E dizer... Ô, fulano... É bonito, sei o quê... Essa história aí... Não tem fundamento não, viu? É... Pois teve um deles, dona Miriam... Que disse que a senhora levantou a perna... Soltou uma bufa e disse... Aqui é as tripagateiras, viu? Você tá perdendo é meu tempo... Que eu tenho que fazer, tá bom? Tá bom, tripagateira! Ai, tá pu****** pariu! Ah! Que coisa tente! Faz um pulibão, hein? Não! Para levantar a perna, mãe! Ah, Mari! Isso é uma mulher corajosa... É nem corajado! Eu não vou no pé de novo, não! Plegalealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealee! Cuidado! O tentando de amor! Sai daqui! O professor! Calma... Não, não... oi oi tripagateiro, por que tu ligou pra mim, hein? eu não ligou pra esse pé se eu fico ligando pra mim, me escule a banda e não liga pra mim não, viu? vou dar as provas, quem foi que ligou, tá? oi, diga a Mirinha aí que me esqueça e não liga mais pra mim não, tá ouvindo? tu dá as provas, tu tem que se dar respeito respeita ela que ela já é a senhora de idade toma vergonha nessa tua cara que é melhor, seu vagabundo ela não gosta dessas coisas, ela tirou de liberdade comigo porque eu sou casado, tá entendendo? e que que tem nada a ver se tu é casado ou se é viado ou se é gay ou o que que tu é? que que tem a ver com isso? ai, minha mulher é escrota, viu? enquanto tu tá ligando, tua mulher deve estar lá com o Ricardo te botando x pra tua cabeça, por isso deve ficar doido ai, por que ela ligar de novo pra mim ou qualquer um de vocês? eu vou dar parte, viu? ai, vamos dar parte, ligar pra polícia pra saber quem é que tá ligando pras casas tu é quem vai ser preso, vai pra cadeia pra dizer isso pro telefone, eu queria ver tu dizer isso na minha cara e como é que roida na tua cara, seu viado? cê eu não te conheço? conheço, uma vez eu me passei aí, tu não deu uma contada em mim? toma vergonha nessa tua cara, vai cuidar, se tu diz que tem mulher vai cuidar dela seu pelas a** ai, tu não sabe quem eu sou não? pode ser até o r***** do satanás, que eu não tô nem aí me respeite, viu? ai, caçar o que fazer, cara? respeita a polícia que polícia o que? polícia é um cabal, que polícia não tem não tem tempo pra dar com essas putaria ligando pras casas dos outros não, safado tu fala em baixo, cê não tá falando com seus machos não ai, dá o seu c***** pra quem tem tempo, cara se eu me trate bem, deixa de lidar pra mim que eu não sei nem quem tu é, seu m***** como é que vão ligar pra tu e não saber que tu é casado? seu viado sem vergonha sem vergonha é só tua cara ai tu deve ser um viado ai, mas tripa gaitona não acha vai procurar eu lavar de roupa pra tu, cara vai cuidar nem de jumento na capoeira, cara que é isso, deixa a vida dos outros em paz é, se tu me escura banho mais vivo ligando pra mim, né? ai, quem foi que ligou pra tu, seu jumento otário? tá doido, é? cadê o cão que ligou pra tu, tu é doido, é? não, quem ligou pra mim foi tripa gaitona vai caçar o que fazer, seu m***** vai pra caixa prega tu não tem vergonha nessa tua cara não, cara pois quem diz o que quer, ou quem não quer se tu ligou, tu quer te querer ouvir dá-se arrepente, moleque palha eu tô achando que tu tem uma falguinha na tripa gaitona fala vergonha nessa tua cara, vai caçar uma c***** vai caçar um macho que te c***** ele sofreu vergonha nessa tua cara, palhaço sem vergonha ei, tua tripa gaitona é arrochada mesmo? ai, dá o teu c***** pra quem tem tempo, cara ai, dá o teu c***** ai, dá o teu c***** tá urinando eu me lembro a cara ruim parece que não comia é o seguinte, eu vou dar para a Cimonteiro é dizer que ela tá concorrendo ao Marca Chef pro telefone ela tem que fazer assim, chefe de cozinha ela tem que fazer um prato diferente, especial pro telefone e ela tem que fazer um prato diferente, com uma faca, braba e chama velha de capa bode será em? respeto a ordem será em? onde? 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 alô alô, quem fala? você quer falar com quem? com dona Araci com o que? Araci Monteiro sim, sou eu Araci, a gente tá promovendo o maior concurso de chefes de cozinha pro telefone do mundo e a senhora tá concorrendo qual é o tipo de prato que a senhora acha que um chef de cozinha não pode deixar de fazer? a pessoa tem que fazer o trivial de sempre arroz, feijão, farofa, um peixe ou uma carne que é o principal de todo dia, né? essa pessoa não souber fazer pois dona Araci, a senhora acredita que 90% das pessoas que estão participando desse concurso não sabem nem fritar um ovo é, só a gente, é, realmente tem gente que não sabe mesmo não, mas uma dona de casa, né? claro que uma dona de casa deve saber, né? ah, então a senhora já tá na frente, né? porque sabe cozinhar mas dona Araci, se o prato da senhora pra ganhar esse concurso fosse um ovo como é que a senhora assim fritaria esse egg? ah, depende se você quiser, se você quiser um ovo mexido tanto faz botar no óleo, no óleo quente, como frio mas se você quiser um óleo, um ovo inteiro, é no óleo quente que ele não, ele fica inteirinho ah, bom que fica saudável mas sim, qual o prato mais difícil se a senhora fosse concorrer pra ganhar mesmo enfrentando chefes do mundo todo qual era um prato que a senhora assim é coisa diferente assim pra encantar os jurados qual era o prato que a senhora faria? assim, da minha escolha sim mas só um prato ou vários tipos de prato? não, só um prato uma macarronada ah, não, é diferente demais como é que a senhora faria essa macarronada, hein? faz o molho e cozinha o macarrão e bota o molho por cima fazer o molho de uma carne moída bem temperadinha e jogar em cima do macarrão com queijozinho e pronto é simples, é gostoso, mas acho que todo mundo sabe ah, não, é delícia o nosso jurado Pietro Pierre está perguntando se a senhora sabe fazer o fetutine como é que é? a senhora já fez o macarrão fetutine? eu não sei o que é isso não e o petit gâteau como sobremesa? não e um parmegiana? hum, por aqui não existe essas coisas não e capa bode, o pessoal sabe o que é? como é que é? capa bode como é que é? tu não é capa bode tu tá tirando onda com a minha cara, né? tu ainda anda com a faca na cintura? sem consideração por ninguém não eu perdo meu tempo conversando contigo capa bode acho que tu não tem noção das coisas não, né? tu sabe fazer o prato, capa bode eu vou pegar teu número aqui no meu telefone eu vou te denunciar, sabia? tá aqui teu número eu não vou nem te dizer não tá registrado aqui no meu telefone e eu vou passar pro meu advogado e vou te denunciar capa bode deixa lá qual o teu nome, tu vai ver deixa na porta você não tem consideração, esse ridiculous cria um clima e tudo mas a macarrão nada, não é coisa de novidade não todo mundo sabe qual o que é? agora o grande segredo é o ovo eu não vou nunca loar de novo não liga, 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 liga preparaénero, manda uma receita precisa jantar com a sua capa bode como chefe de cozinha né, isso é não V Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL